E vamos nós aí, claro, pra finalizar o vídeo do que? De meio-dia, de ontem e de ontem, que a gente tá no meio-dia de hoje, que é a parte 2, lógico, né, se tem a parte 1, tem a parte 2, que é o que? O Tei tendo, assim, uns momentos meio diferenciados do que, gente, vamos combinar, o Tei é, tipo assim, é um corpo de um homem de 30, quantos anos tem? 20, alguma coisa? É, não acho que não chegou nos 30, né, porque tá bem conservado, porque chegou nos 30 com essa carinha ainda, né, mas eu acho que não, deve ter uns 20, alguma coisa. Meu amor, a alma dele é uma alma de uma criança de 10 anos, entendeu? É igual a minha, eu não posso falar nada, porque eu literalmente tenho a alma que o Tei tem. Oi, oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês isso aí mesmo, vamos continuar vendo aí as palhaçadas, as doideiras que só o nosso Teizinho sabe fazer, entendeu? Porque os outros meninos, assim, se for fazer, eu acho que eles pensam bem um pouquinho antes de fazer, porque o Tei não quer nem saber não, faz mesmo, cagou pra tudo, vai irritar de um jeito diferente, vai fazer a pessoa sair andando com vontade de quebrar o dente e o nariz dele, entendeu? Por quê? A gente passa, é porque eu entendo a situação do Tei, entendeu? Eu entendo, porque eu, às vezes, passo, assim, do limite, da limitância, entendeu? De ser chato, assim, eu não percebo. Eu continuo fazendo palhaçadas e tals, e eu não vejo que a pessoa tá fazendo cara de cu, tá fazendo uma cara, assim, tipo, some da minha frente, entendeu? E assim eu vou continuando, até que chega uma hora que a pessoa nunca mais olha na minha cara, nunca mais fala comigo. Aí eu não sei por quê, e quando eu vou ver, era porque eu fiz aquelas palhaçadas tudo antes. É por isso que eu falo com o pessoal, já que você já me conhece, começou a me conhecer, eu falo assim, gente, olha, vamos com calma, se eu passar do limite, vocês falam que eu dou uma freada ali, porque se não der, só, meu amor, eu tô numa reta, eu vou andar 170 por hora, entendeu? Só fazendo palhaçada. Mas, vamos lá, se você tá chegando pra esse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e ativa esse sininho pra receber notificações de vídeos futuros aí pela frente, e colocando aquela meta de like, de 500 likes, que bateram essa meta, eu vejo que vocês estão gostando, e isso ajuda na divulgação do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Agora, bora continuar só lá, porque tá aqui, ó, vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Não, gente, a pessoa já é de idade, sabe? Meu corpinho aqui é um corpinho de 26? Meu Deus, 26 anos, meu pai amado. Mentira, gente, é 20, entendeu? 20 cada perna. Mas é um corpinho, assim, de menos que 30? É um corpinho de menos que 30. Mas a gente sacode a cabeça, a labirintite, querida, é uma labirintite de uma pessoa de 70 anos. Ui, dá até uma fisgada, ui, eu sacudi de novo ainda, mula, né? Mas fazer o quê? O canalzinho aí, gente, que a gente tá trazendo esse vídeo aqui, é o canal do Jungkook Night 7. Se você ainda não conhece, convido a vocês a se conhecerem, porque é um canal gringo? É um canal gringo, entendeu? When you can't understand Taehyung for moments, entendeu? Ali é quando você não entende o que o Terran está fazendo, entendeu? Você não entende muito o Terran. A gente entende sim, porque a gente sabe como é que é, porque a gente é igual. Mas tem umas pessoas que não entendem o jeitinho peculiar dele de ser. Então hoje a gente vai ver o jeitinho peculiar dele de ser, continuar vendo, não é mesmo? Que, então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque é um canal maravilhoso. Ativa os sininhos. Se você não sabe inglês, ficou com Deus, vai assistir só os momentos sem entender as legendas. Porque eu sou assim. Eu tento traduzir algumas coisas, eu tento, mas não consigo. Mas enfim, bora lá. Aí o shot from Rio, eu vou, já começou como eu vou dar um shot, eu vou dar um tiro. O Tae adora, assim, um carro clássico. E eu estou amando que o outro aqui está amassando carro clássico, né? Faça uma ideia quanto custa esse carro, para o outro está com um fio a fó só aqui em cima do capu. A gente, quando bater as botas, indo para o céu e deu só dando uma bicuda na gente, ó. Aqui você não fica. É só a gente, ó, saindo do céu, ó, de bicudo. Uá! Vai fazer o que, né, gente? Se a gente for levar uma bicuda lá, a gente vai ter que assaltar em outro lugar, né? Fazer o que? O Tae tá ali, não sei. Ai, eu já ia falar, gente, né, alguém tá mexendo no controle remoto ali, andando no carrinho. Mas eu já vi esse momento. Aquele momento que, tipo assim, você bate o olho e fala, opa, eu já vi isso daqui, não já? Aí depois o cérebro faz assim, ó, zucu, 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 zucu. Aí que ele passa a pensar que ele já viu. Não, Will, Don't Look, Brozily, et al. U! Ai, gente, eu amo esse U no final. Gente, assim, Ratuna Matata é lindo dizer. Ratuna Matata sim vai entender, entendeu? Sim vai entender. Gente, o Timão e Pumba tá assim, uma coisa diferenciada. Amei. Gostaram? É, gata. Ai, gente, eu amo esse. Tem aquele momento que você tá atrasado assim, pra ir pra um lugar que você acabou de comer e você tem que ir pra algum lugar, sabe? Aí você começa. Tirando ali uma casca de feijão que tá agarrado, uma carne que agarrou no meio dos dentes, entendeu? Uma coisa assim, maravilhosa de... Ai, que nojo. Ai, que bonitinho, essa carinha dele. Olha isso. Ó, carinha, faz bichinho, faz. Ai, que vontade de sopar e deixar esse nariz pra dentro, entendeu? De tão fofo. Ai, Deus. Ai, que ele tava sendo fofo, gente. Ele não tava sendo assim diferente. Logo ele tava fazendo bichinho. Tava fazendo bichinho. Mas tá ótimo. A gente gosta dele fazendo isso. A caveira saindo do túmulo. Na sexta-feira 13, as caveiras só assim no cemitério, ó. Esquadra 13, as caveiras só assim no cemitério. Aiu. Você está bom? Ei, não, ainda mate o que... Soltei, gente, olha. Pura drama. A Globo tá assim, perdendo, entendeu? Já perdeu mais tempo. Apresento pra vocês o Doce Assassino. Ai, tadinho. Gente, ele tá assim, ó. Por quê? Porque tem água até no cérebro, entendeu? A água já girou aqui, ó, no cerebelo aqui atrás e voltou pro outro nariz. Entrou de um lado, saiu pelo outro, deu, girou lá atrás. Deu aquela limpada, literalmente, no cerebrero. E foi assim que depois os meninos todos esmaiaram com o chulé. É um chulézinho assim gostoso. Tei, you already catching o chulé and the mic was it fun. É aquela sorte de principiante, sabe? Já escutou falar? Então, é isso aí mesmo. Ele conseguiu da primeira vez, mas da segunda não tem ali um o Maremolejo. O Maremolejo? É assim que fala? O Maremolejo. O gingado ali pra conseguir fazer de novo, né? Atira mais e me prende. Lembra, gente, daquele vídeo do meme que a gente assistiu que o menino vem assim, ó, pra prender? Porque o Junko tá com aquela aquela algema do lado rosinha. Então, mamão, agora o TK chegando eu falo, ó, eu sou seu. Chega, eu me rendo. Me pega. Ficou com Deus. Tava com fome? Se vira, né? É, vai procurar o que... Porque senão vai ter que comer a casca, né? Porque a bocada que ele deu, meu amor, ali não é uma boca. É um buraco negro que você enfia tudo ali dentro e fica. Entendeu? Pra sair, meu amor, sei que lute. A gente acha fofo, a gente acha engraçado, mas a gente também acha, às vezes, medo, entendeu? Tenho medo. Com essa boidinha que ele faz. É, não é assim, não. Mas... É, essa boidinha vai ter por hoje, entendeu? Tá de bom? Nha! Eita! Pfff! Calma, ô computador, eu não fiz nha'o pra você, não. Eu errei que levou susto, né? Eu errei que eu encontrei aqui agora. Eu concordo plenamente. Só faço das palavras do RM a minha, né, gata? A Remson tá vendo que é um boneco de cera. Nah, não tô acreditando, não. É um boneco de cera que mexe. Eu acho que é uma comunicação, tipo, verdade. Tipo, sabe, tipo, nós estávamos usando o nosso Twitter. Repara a cara dele. A cara dele que o cara não tá entendendo nada. Quase nessa época que ele não sabia um pouquinho do inglês, não. Olha a carinha dele. Tipo, assim, antes do nosso debut, nós tentamos sempre mostrar nossos sentimentos e, tipo, mostrar o que estamos comendo, o que estamos fazendo. Sim, tipo, na realidade, nós estamos passando através do YouTube e do Twitter. E, sabe, isso continuou, tipo, continuamente, tipo... Aí você... Aquele momento eu falo assim, Eita, quem tá falando, vamos concordar. Então, né, gente? Aí, se eles falarem assim, eu vou cair do buraco daqui a pouquinho, enquanto sair daqui, ele ouviu pra estar assim, ó, hum, hum, vamos, todo mundo junto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Não entendi por que não continuou. Vamos, 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 vamos. Amei, né? Quem não... A gente, assim, embromisso, às vezes a gente tenta embromar, porque a gente esquece a letra, né, gente? A gente não sabe nem cantar música em português direito, porque a gente esquece a letra. Imagina nos coreanos, nos portugueses, entendeu? A gente só fala... É, só na rã, o sapo. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, eu nunca vi um vídeo que me representasse tanto como foi esse vídeo do Tei, tá bom? Se você também foi bem representado, hein? Não esquece de deixar o like aí pra ajudar a gente bastante a divulgar esse vídeo pra outras pessoas. E lembrando que às 18 horas, às 21 horas, tem videozinhos aqui pra gente assistir. Às 18 horas é o momento século, swing host de uma integrante aí. Qual será o intrigante de hoje? Qual será, qual será? Nem eu sei ainda. A produção vai me mandar. E a produção é quem? Sou eu. Olha que legal que eu vou ter que procurar ainda. Ai, que delícia. Mas, gente, é isso. Amo vocês e até a próxima. Fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho